Aô! Felicência! Pela primeira vez, eu tô super feliz Quem me veja não diz, quanta já me ferrou Eu tomei tanto cano, o otário do ano Mas isso já passou Olha o recado pro cês, todas as minhas ex O trouxa que mudou, o meu coração tá em reforma Apareceu a mestra dessa obra E chega de sofrência, tudo certo Eu tô sorrindo, agora é felicência E chega de carência, chego em casa Ela tá linda, agora é felicência Minha dona, minha divina Meu lar, meu chão, minha vida Não sei se porque eu não tem dinheiro Se é porque eu não faço a mesma Aô! Le, 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 le Le, 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 le ... Música Oi! Que事 fez학 hakkou